E aí, o GGD+, e Football Pass 2021 aqui no CA meus amigos, e no vídeo de hoje eu tô trazendo aí um conteúdo diferente que eu espero que vire uma série, isso vai depender aí da aceitação e da empolgação de vocês com esse conteúdo, mas cambada, é o seguinte, vamos aí ver uma Master League, voltar a jogar offline um pouquinho aí, o estresse tá muito violento com os derrubadores no modo online, no MyClub, e a gente vai ver aí como que funciona a Liga Master no PES 2021 pra aqueles que como eu se afastaram um pouco do modo e querem voltar, querem saber como é que tá, e pra quem também nunca conheceu, nunca jogou e tá afim de experimentar o modo que por muito tempo me trouxe muitas alegrias e muita diversão, vamos jogar aí o Brasileirão da 2ª Divisão, escolhi aqui o Juventude pelos uniformes ali, achei uns uniformes legais, vai ser o clube que eu vou utilizar, e a gente vai aí estabelecer as metas e ver como é que tá a Master, certo meus amigos? Então se vocês estão interessados no conteúdo, não esquece de te inscrever pra saber mais sobre a Master League, pra receber muito mais dicas de PES 2021, seja de gameplay, seja de uniforme, seja de dicas extras pra melhorar teu aproveitamento no jogo, muita coisa que tu vai encontrar aqui. Pensei em botar o Guardiola de treinador, mas aí treinando o Guardiola treinando o Juventude fica meio né, né. Vamos aí pra nossa primeira coletiva de imprensa, o mano tá um pouquinho mais velho aí, isso passou um tempo, futebol brasileiro. Qual estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? Quero ver um futebol limpo e justo, quero dar um show, quero ver o time jogar com raça, é isso aí. Intensidade é uma palavra chave pra mim, sensacional, é isso aí que eu penso mesmo. Vou ter vontade em campo antes de mais nada, né. Série B não é tanta qualidade, é mais raça, quem quer mais? Nós vamos tentar buscar esse desempenho, o acesso e quem sabe o título da 2ª Divisão pro Ju. Então tá aí, irmãos, bem-vindos à Liga Master. Tava com saudade, mano, tava com saudade. Aí já os nossos compromissos aí na parte de baixo. Aí nós temos ali em cima como avançar o tempo, tem gerenciamento do time, onde você mexe aí no plano de jogo. Vamos ver aqui a nossa escalação rapidamente. Muitos craques, faces, licenciadas, grandes jogadores. Vai ser uma delicinha, hein. 55 de entrosamento. Tá legal, curti, curti. Temos aí, então, além do plano de jogo, negociações, treinamento, treino de habilidade, treino de times de juniores, editar o número do jogador, que é uma coisa que futuramente eu vou mexer com certeza. Então aqui a gente tem informações no time, a gente vê aí calendário, você vê a lista de todos os seus jogadores, a situação do jogador em relação a contratos, provavelmente. Nenhum jogador foi chamado por seleções, nenhum jogador está ausente. E saída de jogadores, já tô perdendo aí um que tá, o Gabriel Bispo. Foi emprestado pelo Vitória. Saída de jogadores, tá bem. Beleza. Então aqui, lista de função no time. Protegido, líder. Aí tem cada jogador que tá encaixado, ó. Carlos Eduardo aqui, jogador fiel, esse não trai. Criador aí com o Renato Cajá, e assim vai. Você pode ver aí as características especiais de cada um dos seus jogadores. Desempenho do clube, provavelmente em relação a participação de competições e resultados. Exatamente, se conseguiu títulos, se conseguiu vagas. Legal. Lista de jogadores aqui já vi. Calendário também já tem ali os próximos compromissos. Escritório do técnico, mensagens. Aqui eu lembro que você ganha mensagem de jogadores, enfim. Daqueles que querem sair, que querem ser mais escalados. Do assistente técnico, olheiros também. A gente vai recebendo mensagens de todo mundo. Beleza. Carreira de técnico aqui também tem os times em que eu tô jogando. Salto da conta do clube aqui. A questão de quanto dinheiro tu tem, quanto dinheiro tu pode gastar. Aí, ó. Receita de patrocínio. Taxas de direito de transmissão. Receita de um sócio de torcedor. Ó, tô ganhando um dinheirinho, hein? Tudo em euro. Venda de produtos. Bilheteria, tudo aqui zero. Salário anual, menos 4 milhões em salários. 4 milhões de euros na minha folha salarial, hein? Pra jogar a série B. Que que é isso? Que merda, hein? Sabia não? Esbanjando grana. Relatório de orçamento, opções de orçamento, jogadores favoritos. E aqui, tipo, pra ver informações de competição, as bases de dados aí. As classificações, provavelmente, informação do time, notícias do mercado. Aqui pra ver as transferências. Classificação dos clubes, classificação das seleções. Tem os ranqueamentos aí. E lá, no final, só pra salvar e importar jogadores do MyClub. Que eu já mostrei pra vocês como é que faz. Pode colocar Legends na Master League. Deixei pra vocês já em vídeo no canal. Não esquece de se inscrever aí pra receber essa e várias outras dicas. E gravar dados do time pra poder jogar em outros modos com o teu time na Master. Então, vamos ao que interessa. Vamos avançar aqui já pro próximo dia. Então, aí os dias vão passando. Enquanto não tem nenhum avanço com relação ao mercado. Nenhuma situação de interesse pro nosso clube. Quando tem a bolinha branca lá em cima, ó. No gerenciamento do time. Vocês veem que tem alguma coisa, ó. A mensagem no escritório do técnico. Então, aqui, resultado de olheiro. Negociações com o Eltinho. Negociações com o Renato Cajá. Recebemos uma oferta pelo Renato Cajá. Veio do Havaí, olha só. Eles querem negociar uma transferência. Eles estavam esperando que fôssemos vendê-lo por um preço baixo. Agora que ele já não está mais no auge. Que isso, cara. Mas nem começou e o cara já não tá mais no auge. Esse aqui também não tá mais no auge. É. Os caras tão querendo os nossos jogadores, mano. Recebendo o time. Negociação ali. Então, a bolinha. E aí, a gente tem aí todos os aspectos. Observação dos jogadores. Tem aí o meu time. Provavelmente vai estar aqui as ofertas. Olha só. O Eltinho. Querem levar o Eltinho por 286 mil euros. Mas o valor do mercado é maior. Vou renegociar. Então, aqui, só pra gente ver como é que funciona. Renegociar. Defina uma política de renegociação. Taxa de transferência. Aumentar aqui, ó. Conforme você vai aumentando, você pede mais dinheiro pra transferência sair. Vamos pedir aqui. Cláusula de revenda. Pra gente receber dinheiro, ó. Se eles venderem o cara futuramente, eu ganho uma porcentagem. Isso existe muito, né? Hoje em dia, nas negociações. Interessante. Quero manter 15% do cara. Jogadores pra troca. Quem sabe aí... Aí eu posso escolher algum jogador deles. Olha só que interessante. Esse Flávio Boa Aventura aqui. 71. É só um craque, mano. Fitar uma porra. Não, não vou querer nenhum jogador pra troca, não. Vamos lá. Volta ok. Reconecemos os termos. E aí a gente aguarda uma resposta. O Renato Cajá é um dos meus melhores jogadores. Então, já vou interromper aqui. Não vou negociar ele. Tem mais alguém? Não. Observação também tem aí um sinalzinho. Melhorar pontos fracos. Posição. Alguns jogadores que estão sendo vigiados. Todos ruins ali. O Smith, o Lusley e o Oniedima. Só gênio. Mas eu não tenho interessado por enquanto. Beleza? Então vamos avançar aqui de novo. Aqui só pra mostrar pra vocês também mais uma coisa importante na Master. Que é contratar, né? Então ali eu fui na busca avançada. Como vocês puderam ver. Na outra parte ali no menu. Busca avançada. Botei no time do Cruzeiro. E aí eu peguei o Kaká. Que é um zagueiro mediano aí. Que tem na equipe do Cruzeiro. Que não é dos mais caros de todos, né? E aí você tem aqui as situações de negociação, gurizada. Onde você tem que negociar aí com o clube, né? E tem que negociar com o jogador. Então você tem que estar atento ali na parte de baixo da tela. Ali o comentário do diretor esportivo pra ver a negociação com o clube. E o comentário do diretor esportivo pra negociação com o jogador. Então os termos que eu botei pro jogador agradaram. Olha, ele gostaria de vir pro nosso clube. Já que pode ter um papel mais importante. Então aí vou oferecer um salário em torno dos 392 mil euros de salário anual. Duração do contrato é 3 anos, que geralmente o jogador gosta. Taxa de rescisão vou deixar ali em 2 milhões 400 mil euros. Tá ok. Bônus por atuação. Se eu aumentar aqui, vamos ver se muda alguma coisa no status dele. Não, não muda nada. Então não vou nem botar bônus por vitória. Também não tem nenhuma característica que faça ele querer mais ainda vir pro clube. Não muda nada. Então vou deixar tudo desligado. Beleza. Vou deixar aqui uma premiaçãozinha pra não sofrer gol. Pra agradar. E aqui você pode ver ali que vai mudar. Conforme a minha oferta vai mudar os termos ali no comentário do diretor esportivo. Olha só. Se eu oferecer menos dinheiro, olha ali. A taxa de transferência tá baixa demais. Eles não vão aceitar uma oferta dessa. Então você tem que estar atento a isso, caso você queira mesmo que a negociação funcione. Porque desse jeito o cara não vai vir de jeito nenhum. O clube não vai querer vender. Então aqui o clube não ficou impressionado com a nossa oferta. Se eu botar mais, aí talvez a situação mude. Mas no caso, não mudou muito dinheiro. Mas não mudou. Vou deixar em 1 milhão e 800. E vou deixar aqui uma cláusula de revenda. Vamos ver se aumentando a cláusula muda alguma coisa no status. Não muda nada. Eu vou deixar 10%. E eu também ofereci um jogador pra troca. Vamos ver o que eles dizem. Mas você não pode deixar a situação anterior onde eles não vão aceitar a proposta que com certeza vai dar errado. Desse jeito, pode ser que dê certo. Beleza? Olha só. Olha que legal. Olha lá. Passou um dia e quiseram um negocial altinho, mano. Vamos aceitar então. Aceitamos aí. Fizemos um dinheirinho. Top. Esse aqui, volante. Volante eu não tenho. 572 mil euros pra ir pro Cuiabá. Mas o valor dele é 650. Mas eu não vou negociar. Porque eu já vendi um jogador. E também porque eu não tenho muito volante reserva. Então você vai administrando dessa maneira aí. Se você pode vender, não pode vender. Fazer dinheiro sempre é bom. Mas você precisa estar atento também se você tem peças de reposição. Então é muito legal de tu administrar um clube. E poder planejar tudo pra chegar nos resultados que tu deseja depois, né. A Master é muito legal. Às vezes a gente fica viciada em jogar online. E esquece que modos afinais são muito legais também. Lombardia, contrata em Cine. Notícias do mercado mundial ansioso pra jogar contra o Red Bull Bragantino. Aí meu time. Luiz Ricardo está de saída. Muitas especulações. Negociações. Mano Menezes com S aí. E o Ayrton Silva conectados. O jogador essencial nos planos do técnico. Olha só, hein. Então beleza. Vamos lá pra próxima partida. Na verdade vai ser a primeira estreia aí na Copa do Brasil, gurizada. Vamos jogar contra o Red Bull Bragantino que está na Série A. Esse uniforme de juventude aí está na minha lista de melhores uniformes do PES, hein. Tem vários vídeos aí de dicas de uniformes pra você usar. Olha esse uniforme lindíssimo do juventude, cara. Muito da hora. Muito da hora mesmo. E estamos aí no estádio do Escorpião pra fazer a nossa estreia na Master League. Espero que vocês curtam, gurizada. Já deixa aí nos comentários se tu curtiu o vídeo, se tu quer que a série continue. E aí a gente vai avaliar com muito carinho aí pra trazer um conteúdo diferente. E que sim, é muito legal administrar um clube pra fugir um pouquinho do que é jogar online e aquele estresse, né. Deixa eu mexer na câmera aqui, porque essa câmera é bonita. Mas não é a câmera ideal pra gameplay, né. Eu pelo menos não gosto. E aí já vem o Bragantino. O Bragantino que é um time endinheirado hoje em dia. Mas vamos ver o que a gente consegue. Aí o toque. Jônatas Belusso segurou bem, fez o pivô com categoria. Tenta o toque, aí erra o meio esquerda. Eu mesmo vou ter que ir aprendendo o nome dos jogadores, né. Futuramente vai criar até afeição por isso, com certeza. Aí Arthur. Carrega na direita, manda pra Derland. Arthur de volta, vai carregando pro meio. Fez o toque, chega bem a zaga. A bola na direita com a Derland, é novo. Jogo na casa do adversário, Juventude aí recuado no início. O primeiro cartão de jogo já pro Capitão do Ju. Camisa 5. Cartão pro João Paulo. João Paulo que já tá sendo cobiçado aí pelo Cuiabá. Ó, cobrança de falta. E cabe o Heiler pra cobrança. Vai mandar na área. Mandou na área. Olha lá. Tentou, afasta a área do Juventude. A bola sobra com o Vitinho no meio. Vitinho segurou, faz o toque. No ataque. Belo giro. Olha o chute. Defendeu o Marcelo Canet. Bela defesa, Juventude pressionada no início do jogo. Tá difícil, curiosidade. Os jogadores são bem fraquinhos mesmo. A gente tá num nível estrela ou lenda. Eu vou deixar pra Série A se a gente subir. Senão vai ficar complicado, né, mano. Os caras realmente não tem muita qualidade. Mas vamos ver agora. Olha aí, vem Juventude. Sai da lenta. Tenta o toque. Não consegue sair jogando. Erra muito o passe. A equipe do Juventude na saída de bola. Mas vai se segurando bem. Resultado fora de casa também pode não ser de todo mal um empate. Reouba a bola de volta. O Bragantino. Boa. Boa atirada de bola. Olha ali. Lançamento. Sem categoria nenhuma. Acabou errando. Bola volta com o Bragantino. Tenta o atar mais uma vez. Bragantino vem. Olha o chute no canto. Gol. Alejandro. É do Red Bull. O Bragantino abre o placar. Fez bem o giro. Fez bem o pivô. Ele segurou como centroavante. Conteve o zagueiro. Girou bem. Batendo o cantinho. O Marcelo Karneck nada pôde fazer. E a gente toma o primeiro gol aí. Já não estava jogando bem. Não estamos conseguindo atacar. Não estamos conseguindo criar jogadas. Mas vamos para cima. Olha lá. Boa jogada. Agora vamos ver se sai. Quase. E a bola volta no meio com o Juventude. Marca bastante a equipe do Bragantino. Bola volta ali com o João Paulo. O João Paulo segura. Tenta ele fazer o giro agora. Aí. Boa bola. Faz o toque ali. Que jogada. Gol do Juventude. Jonatas Beluso. João Paulo fez uma belíssima jogada. Ele que girou em cima do marcador agora. Deu uma mentira perfeita. Para o meia direita que fez um bom passe. Aí já sem goleiro para Jonatas Beluso. Marcar o primeiro gol do Juventude. Igualar o placar. Fora de casa contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo. Vamos lá. Dá para chegar. Tem que jogar com calma. Trocar passe. Não pode se afobar. O time é ruim. O time é ruim. Mas a gente vai aí tentando com calma. Tentar ver se a marcação do Bragantino. Que já mostrou que pode falhar. Aí termina o primeiro tempo. 1x1. Tivemos aí menos posse de bola. Mas na vez que nós conseguimos criar. Nós fizemos o gol. Dominando o meio campo João Paulo. Boa partida do meio campo. Volante do Juventude. Aí. Bola para Jonatas Beluso. Tentou aí Renato Cajá. Tentava a mentira para o Capixaba. Quase que essa bola chegou. Bom lance. Aí na ponta esquerda para tentar o cruzamento. Não. Voltou para o meio. Vitinho. Bela bola para o Lucas Cândido. Afasta o Juventude. Aí o cruzamento. A bola com o Cajá. Cajá. Tentou o passe. Aí o passe. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Tem que segurar. Tem que tocar com calma. Não adianta se apressar. A gente anda em luz. Olha só. Bela jogada, hein? Olha o lançamento. Pegou. O croque. De cavadinha. Gol. É do Juventude. A tabela funcionou no final do jogo. O golaço de cavadinha. O Juventude vira para cima do Bragantino na reta final. Agora um para o Red Bull Bragantino. Dois para o Juventude. O Ju surpreende. Aí o time da Série A com o Jonatas Belusso. Dois gols na partida. E já vai querendo conquistar, galera. O craque Jonatas Belusso. Que já sonha aí com o dia que ele faz um gol no Mundial de Clubs pela Juventude. Já pensou. Aí Jonatas Belusso. Olha só a jogada, hein? Que belo lance dele. Tentou o toque para o Camilo que perdeu o lance. E fim de papo. Ganhamos até uma conquista aí. Jonatas Belusso. Dois gols na partida. A vitória de virada do Juventude para cima do Bragantino. Aí os resultados da segunda fase da Copa do Brasil. E mais outros resultados aí. Aí a tabela da Copa do Brasil. Ainda tem o jogo de volta em todas as partidas. E quem ganhar aí na nossa disputa de Red Bull, Bragantino e Juventude. Vai encarar o vencedor de Oeste e Corinthians. Pode vir pedreira grande. Caso a gente consiga a classificação para a próxima fase, hein? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de avaliar. E se possível comentar o que tu acha dessa proposta de conteúdo aí para o CA. Para a gente trazer aí uma Master League completa do fundo do poço até o topo. Se a gente conseguir com essa campanha do Juventude. Certo, gurizada? Vou ficando por aqui, então. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço a todos. E até mais.